Uma frequente reclamação dos proprietários de cães, principalmente de pelagem clara, é aquela mancha marrom avermelhada que fica no canto do olho, nos dois lados, que se chama epífora. Também conhecido popularmente como lágrima ácida, mas esse problema relacionado à acidez da lágrima não tem nada comprovado cientificamente. Aquilo ali é um pigmento, a porfirina, que é um pigmento que é eliminado pela lágrima, causando uma mancha bem desagradável visualmente. A pessoa chega na estética reclamando e pedindo para que a pessoa tire aquilo, mas não adianta, pode lavar que não sai, é bem complicado. Deve ser investigado. Existem várias causas. Uma delas é uma obstrução do ducto lacrimal, porque a lágrima produzida no olho é drenada para a boca, pelo nariz e pela boca. Nessa drenagem, quando está entupido esse canal, pode a lágrima transbordar e ficar encharcando os pelos. E com isso, fazendo com que bactérias se estalem naquele local e pode, inclusive, produzir assaduras, pode produzir até perfuração da vista, porque aqueles pelos pontiagudos ficam endurecidos pela secreção e essas bactérias migram para a córnea e pode, inclusive, produzir, como eu falei, uma úlcera de córnea que pode levar até o animal a perder a vista, a cegueira. Então, é uma coisa que a pessoa deve investigar. O proprietário deve saber que pode existir outros problemas também, como problemas na pálpebra. A pálpebra pode ficar entrópio, virada para dentro. Os cílios pegam direto no olho. Então, isso, o pelo também, muito pelo dentro, pegando no globo ocular, produz uma irritação e faz com que produza mais lágrima. A lágrima começa a não dar vencimento pelo ducto e começa a sair ao lado, na parte inferior da vista. Então, essa mancha é uma mancha que as pessoas devem estar atentas. Primeiro, se não puder resolver através da parte clínica, assim, com tratamentos, pode, às vezes, ser resolvido por um problema cirúrgico. Se for problema de entrópio, aí teria que fazer cirurgia. Também nós podemos fazer uma tosa em volta da vista. É muito importante. Esses pelos, constantemente, dentro do globo ocular, estão sempre irritando e vão levar a uma lesão, que pode evoluir até para uma úlcera decórea. Então, a limpeza do globo ocular, a higienização diária, com soro fisiológico, limpando, removendo essa secreção, isso é muito importante também. Tozar bem baixinho, porque não vai sair, só com água e o shampoo que é utilizado. Então, nós temos que tomar providências. Primeira coisa, tem que se descobrir a causa. Uma maneira também de se evitar isso é através de uma boa alimentação. A boa alimentação é importantíssima, porque aumenta a imunidade, o animal com a imunidade alta. Existe um melhor metabolismo desses pigmentos. Existe também uma melhora geral do conduto lacrimal. E o animal sendo bem alimentado, isso vai ajudar a resolver o problema. Porque problemas digestivos, problemas de fígado, também pode aumentar essa produção desse pigmento que dá essa coloração. Então, esse pigmento também, através de minerais, magnésio, ferro, eles oxidam e causam essa mancha que esteticamente chama atenção. E também é uma coisa que nós temos que, se não conseguir resolver com um médico veterinário de sua confiança, às vezes é caso até para um especialista, para um oftalmologista, que hoje é uma especialidade na medicina veterinária. Então, pessoal, vamos ficar atentos. Essa mancha não é pouca coisa. Não é desse alarmar também, que tenha que sair tomando uma atitude urgente, mas não pode deixar assim. Nós temos que investigar e descobrir a causa. Ele pode ver tranquilamente com essa mancha, mas nós temos que tentar dar condições. Primeiro, a coisa de descobrir o que está causando isso, porque o normal é não ter, né? Agora, nas raças braxefálicas, como os cães bulldog inglês, o bulldog, todos esses cães de cara chata, o bulldog francês, Lhasa Apso, Shih Tzu, o Boxer, esses cães de cara chata têm mais predisposição para esse tipo de problema, porque o globo ocular fica mais proeminente no crânio. E também gatos têm esse problema, principalmente o gato persa, porque ele tem a cara achatada, bastante pelos, então isso aí não é só nos cães. Então, pessoal, vamos ficar atentos e vamos tentar cada vez dar mais cuidado para os nossos animais de estimação, que nos dão muita alegria na nossa passagem aqui pela Terra. Até a próxima!